Isso aí gente, tô arrancando umas minhocas aqui, é, tá, as minhocas, vai pegar os brutos, né? É, eu mostro as traias aqui, ó, olha o tanto de traia, já tá do jeito, ó, essa aí fecha, nós não sabemos, né, gente, as traias tem, é, tem a doidada, arranca nas minhocas, guarda o botinha aqui, ó, aqui que as brutas ficam, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem for assistir a noite, agradecer a Deus aí gente, por a vida, por nós proteger, livrar de todo o mal, todo o perigo, seja todos bem-vindos, mais um vídeo aí, ai, tá enforcando minha pescoça, seja todos bem-vindos, mais um vídeo aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, dando paz, saúde, alegria, e firme aí com Deus no comando, pedindo ajuda de vocês, que curtam, compartilhem, pescaria raiz, pesca de barranco, ajuda nós em aqui no joinha, gente, aí no compartilhamento, compartilha com vovô, vovó, tia, titio, titia, parente, amigo, vizinho, agradecemos todos aí, vamos ver se nós chega até no Rio Guiraíza, tô levando um saco aqui pra fazer ceva, outro saco aqui com fogareiro, panela, se sair algum bruto, nós vamos passar no óleo, né, Chapetel, é, tá bastante pesado, mas devagarzinho nós chega lá, você vai pegar quantos bruto hoje, Chapetel? Seis, se inscreve, compartilha, e aperta o joinha do sininho, isso, e espanta as onças, ô, raraca roxa, ô, é, vamos ver se nós pegamos a unha aí, pelo menos do tamanho do cabelo do Jaú lá, é, Deus no comando, bora pra pescaria, eu vou pôr só do lado esse saco aqui pra não tá me machucando o pescoço, e nós tem chão, hein, aí tem que passar uma mata, passar mais uns 600 metros de brejo com água, é um lugar que dá no, no joelho, na cintura, tem lugar que atola, vai até o pescoço, mas isso aí tudo faz parte da pescaria, e, vamos ver o que que sai lá pra nós, tá bastante calor, bastante quente, bora que bora, vamos espantar as onças, bacá, rô, arroz, 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 arroz Hoje, já, estão passando por dentro da mata aqui, filmar um pedacinho pra vocês, da natureza, abençoada por Deus, já, já, nós chegando ao rio, agora, estamos entrando no brejo, tem uns 600 metros de brejo pra passar, é, lama, uma parte que tem água, bastante água e já já nós chegamos lá. A pedido de uns inscritos aí, que pediu para nós fazer um frito nesse ponto aqui do rio, nós nunca fizemos um frito aqui. E se der certo nós pegarmos os peixes, vamos fazer um frito. Nós nunca fizemos aqui, porque é ruim para trazer as coisas, é muito peso e não tem como vir de carro, nem de moto, nem de bicicleta, nada aqui, é só a pé mesmo. E assim mesmo dá trabalho, porque atola muito. Aqui mesmo tem um corredor, um atoleiro, sem pisar em cima das moitas. Acho que vamos cruzar para o outro. Onde que é que passou aquele dia? Acho que vai para baixo. Então vai na frente então, que você mais leva. Se você afundar, aí eu não passo. O Chepetel já tem a instrução do profissional aqui. E esse saco está me cortando o ombro aqui. Me deu vontade de abandonar ele. Mas tem que levar, porque o fogão está dentro. É aí mesmo, Chepetel. Eu não sei não se é aí. Tem que caçar uns lugares aqui, gente, para a gente não errar o pé. O pulmonete já desenroscou o anzol aqui para ajudar. Se errar o pé, vai até o pescoço. Aí moe o sal, aí nós vai temperar o peixe com o quê? Opa, deu certo. Bora lá. É isso aí, gente. Chegamos no rio Guiraí. Pegar umas riscas aí, né, Chepetel? Aqui é o lugar do raio. Onde caiu o raio em nós aquele dia. Vamos ver o que que sai aqui para nós. Estou pescando aqui com unilete, minhoca, isca, lambari. E vamos ver o que que sai aí. Uhu, a primeira do dia. Aí não brinca o serviço, não? Não. Ó, piranhinha, gente. Olha o que eu peguei. Olha o piranhinha, vai para o ordem, né? É, ó. Bonito, hein? Você viu um peixe grande correndo ali, né, Chepetel? Sim, primeiro pulou. Eu peguei lá onde ele pulou, não quis nada. Ah, depois eu vi ele correndo. Olha aí, ó. Catar eles. É, ó. Piranha bonita, ó, gente, ó. Oito quilos, ó, piranha. Pegar mais. Acompanha aí. Ê, Chepetel. Ó. Mais um. Mais um. Aí, gente, ele não pegou pelo... Ele não pegou pelo... Pela boca, não? Não. Aí, ó. Esse piacinho aqui, gente, é difícil de pegar ele. Que abuto. Ele tira muita isca. Olha por onde pegou. É, pegou por baixo, ó. É. Pelo papo dele. Que abuto. Esse aqui é o piau de lagoa. Quantos quilos? Nove quilos, Buto. Aqui é a duca. Pegar mais. É. Isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Vamos ver se nós pega... Umas traíras ali na lagoa. Aí, ó. Lagoa é essa aqui, ó. E o rio entra nela aqui, ó. 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 Olha a isca aqui, ó. Sempre peço traíra com boia, gente. Mas hoje tá sem boia. Esqueceu da boia. Ó. Aí, sem boia mesmo, né, Chapideu? É. A dica é essa aqui, ó. Lambarim. Vamos usar assim, ó. Escondido ali, ó. Deixa eu até achar a mão bruta aí na capa também. É. Ó. Cuida pra não melar a capa, né? Vê se nós pegar pelo menos a barba do Jaú aqui, né? É. O cabelo do Jaú. Se nós pegar pelo menos o cabelo do Jaú, do Jaú lá, tá bom demais. Aí, gente. O bruto que eu peguei ali, ó. Ó. Deixa nos comentários aí que peixe que é esse. Ó. Meio parecido com o Bagra. Vou soltar ele aqui, ó. Tem umas cores diferentes, ó. Quantos quilos, Chapideu? Um quilos. Vou focar mais a câmera aqui pra vocês verem. Ó. Carregando, ó. Opa. Ho, ho, ho. Sai do enrosco, bruta. Olha lá. Pau frito aí, gente. Ah. Ah. Abre tela. Olha a duca. Pegou por cima aqui o mazão. O vento tá bastante forte. Quantos quilos, Chapideu? Opa. Um quilo. Aí. Aí a duca. Aqui não brinque service não, hein? Salvando frito aí, ó. É. Quantos? Um quilo. Poxa, mas vai dois dias pra passar em frente a câmera, ó, gente. Ó. Que lápa, nitraína, gente. Mais, né? É. Opa. Rapaz. Outra fisgada, hein? Levou a isca. Ô, Chapideu. Quebrou a vara? Quebrou o anzal. O anzal. Perdi uma bocuda aqui de novo, hein, Chapideu. Ó. Agora que vem. Eu fisguei, gente, só vê o anzal. Eu senti a linha cantando. Ó, ó, ó. 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 Só aqui, gente. Tá vendo? Vamos pegar mais. Aí é doido. Ó. Não brinca serviço não, hein. Quantos quilos, Chapideu? Um quilo. Ó. Pega mais. Ó, gente. Vamos lá de novo, ó. No mesmo lugar. Aqui eu não ponhei castor, gente, porque... Acabou o castor. Mas essa linha aqui, ela aguenta, tá? Aquela é grossa. Linha sem. Aqui eu não ponhei castor, gente. Ó. Tem outra bitela aqui. E subindo e abaixando a isca assim, gente. Sobe e abaixa. Olha. Ó. Faz isso aqui, ó. Ó. Dá umas três tacadas cachumbadas na água. A bicha vem que vem com força. Pra pescar piau, não pode ficar fazendo isso aqui não, ó. Cavalho. Subindo e descendo a isca, não. Que daí ele... Tem que ficar parado. Ele não... Não pega, não. Ó. Isso aqui é o papaterra, ó. Se vocês conhecerem por outro nome aí, deixe nos comentários. Isso aqui é o preferido da traíra, viu. Coloquei do lambarim também ali, ó. Não puxou mais não. Agora eu vou colocar ele. No outro lambarim, gente, a traíra pega também. Mas sempre pega mais ainda o papaterra. E pra cachorro, então. Aquela... Dourado facão. Nós sempre pega com... Com... Com essa aqui, papaterra. Elas adoram, hein. Ó, gente. Deixar uma dica aí pra vocês. Pra molar a faca na areia, ó. É só fazer isso aqui, ó. Ó, ela tava toda enferrujada. Ó como é que tá saindo a ferruja. Tira até o óleo, né, da panela, né. Tira tudo. Pra lavar a panela também. Se não tiver a buchinha, é só põe a areia dentro e esfregar, tá. Limpar as bruta, né, chapaterra. É. Aí, gente. As bruta, ó. Vamos... Limpar elas aqui, ó. Aí. Nossa mesa improvisada aí, ó. Capa do fogão. Limpar as bruta, né, chapaterra. É. Pegar essa faquinha aqui. Vou ajudar o chapaterra a limpar também. Porque já tá meio tarde, já. Põe o salzinho nos brutos, né, chapaterra. É. Ó. Sal, cominho. Tempero baiano. Peixinho frito assim, você não fica nem bravo, não? Não. Tá espanta, não. Já tá aqui no cheiro. Ó. Acarrou, charrou. Ó. Fazer aquele suco também, né? É. Aí, gente. Coloquei a própria proteção do fogareiro aí, ó. Pra... Que o vento tá vindo de lá, ó. Aí, gente. Enquanto tá fritando o peixe aqui, o chapaterra vai... Ajeitar aquele suco pra nós, hein. Que nós não vai ficar nem nervoso. Ó. Sai do rosto que brota. Daqui você não escapa mais, não. Ó. Ó. Ó o carazinho aqui também, ó. Que vai pra óleo. Quem aí gosta, gente? Peixinho fresco, hein? Hein? Você não fica nem nervosa, não, chapada? Não. Não. Quero ver ficar, mano. Ó. Vai ser de lamber os bigodes. Hehehe. O fogareiro aqui não brinca o serviço, não, gente. Tava meio na dúvida, né? Se ia sair peixe ou não. E nós com esse monte de traia, hein, chapada? É. Tudo nas costas. Ó aí, gente. A piranha aí, ó. Achando que... Que piranha não vai pra óleo. Tem gente que fala que não come piranha, mas nós não... Mas nós passa no peixe, né, chapada? É. Opa, já tá pronta? Já. Vai beber quantos litros? Seis litros. Três? Então vai ter que enterrar com mais água. A gente só tem dois. Eita, o trem aqui já tá. Ó o pãozinho aí também, ó. Aí, chapada, chama na capa. Você quer com abóbora ou com manteiga? Com abóbora. Doce de abóbora, ó, gente. Abre o pessoal ver. O docinho de abóbora. Aí, ó. 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 Trem brabo, hein? É. A bróbora frita com o pão. Ó. 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 de mim o suco, não fiquei nem brabo, então sem o suco não desce bem, olha gente, está estralando, para parar de estralar aí é o ponto viu, aí gente, achei que essa frigideira aqui ia grudar a peixe, não gruda não, é boa também, bom também, a primeira fritada já está saindo em rosto, virar o grudo aqui, já está começando a amarelar, a tostar quer dizer, olha que tostar gente, os dois lados, estão vendo aí, aí é o ponto de tirar ele do enrosco, quem aí gosta de traíra frita, fial, deixa nos comentários, cará, lambari, olha o tanto que ainda tem para nós fritar, olha, vai dar umas três fritadas, olha a primeira fritada saindo em rosto, vou desligar aqui, porque esse fogarinho é bruto, ó, tostadinho, viu, aí nós não ficamos nem bravos, né, não, ó, nós não trouxemos um tapoar para, uma vazia para pôr os peixes fritos, também é muita coisa para trazer, né, é, tem que se virar com o que tem, eita, chama na capa, deixar o gás no mínimo aqui, para economizar, top de lixo, ficou bom? Olha só, a gente está ficando doida, pegou fogo dentro da fritada, já ia deslizar já, Ainda bem que está do lado do rio, né, para pagar é dois palitos, só você ir lá e mandar água para cá, vamos ver se nós frita tudo, não é fritada só isso, as brotas aqui, as beiras pequenas, mas, e pouco a pouco nós sai de um rosto, o sugareiro é bruto, gente, o trem não come nada de enrolado não, e vai gritando para espantar as onças, olha gente, a cega está quebrando, olha, para todos os que estão nos mostrando aí, se inscreveram, apertar um joinha no sininho, mostrando o brigadeiro a todos, aí, pode ser inscrito aí para toda a galera abençoada aí, os patrocinadores também, Verônica, o esposo dela, o Du, José de Uma, Goiás, Muniz Bis, Instagram Oficial, compra e venda de veículos, e bora lá, chamar na capa. Ó gente, deixando tostar desse tipo assim ó, cadê, não precisa estar tirando espinho, tá? Eu gosto, hein? Aí ó, tá bom o peixe frito, Chapetel? Eu gosto. Não fica nem nervoso? Não. Nem vermelho? Não. Poxa. Tá fartando, é pegar o cabelo do Jaú, né? É. O Jaú de 200 quilos. Carregou a canoa por 100 quilômetros, Deus do céu. Esse é pescador de verdade mesmo, né? É. Faz de tomando aí. Tem um peixinho aqui, ó. Olha. Será que tá bom isso aqui? Eu gosto. Oh. Olha. Ficou não bom. Será que tá bom ou não? Tá bom demais, ó. É. Isso. Olha a trem. A mini frisbeira aqui. Não tá aguentando o peso das brutas não. Não. Acompanhando aí. Olha aí, gente. Segunda fritada aí saindo em rosco, ó. Agora não deixa ele tostar tanto, não, gente. Porque aquela hora quase queimou. É. Agora sim. Tá sentindo o sabor do peixe mesmo, ó. 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 E aí? Ficou bom, Chapetão? Eu gosto. Upa, chama na capa. Ó, coisa pra não melar a capa, né? É. É isso aí, gente. Agradecer a Deus aí, em primeiro lugar, por mais essa pescarinha, por nos proteger, livrar de todo o mal, todo o perigo. Agradecer vocês aí também, do outro lado da tela, curtindo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dando paz, saúde, alegria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal aí. Curta, compartilha. E assiste o vídeo do começo ao fim. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo, ó. Apera o joinha, do sininho. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com parente, vovó, titio e com todo mundo aí. Isso aí. Valeu. Fique-se todo com Deus. Fique-se todo com Deus.